Olá, pessoal! Tudo bem? Nesta aula, pessoal, eu vou explicar aqui pra vocês o passo a passo dessa florzinha, a qual já está até aplicada num tapete que eu também estou gravando videoaula pra vocês. Só que como eu vou utilizar esta flor e ela não é confeccionada com oito pétalas, eu vim gravar o vídeo de como eu fiz ela com oito pétalas, explicando o passo a passo pra vocês. E ela é uma criação do grande artesão Marcelo Nunes, tá? E ele confecciona ela com seis pétalas. Então, eu vou fazer algumas alteraçãozinhas aqui, fazer ela com oito pétalas e vou gravar o vídeo pra vocês. Mas não é criação minha, tá? Joia, pessoal? É uma criação do Marcelo Nunes, porém, confeccionada com seis pétalas. Vamos, então, ao nosso vídeo? Olha, pessoal, a agulha que eu vou utilizar é aquela da Tela Nipo, que eu sempre uso aqui nos meus trabalhos, de duas pontas, tá? De um lado ela é 3,5, do outro lado ela é 2,2 milímetro. E o fiozinho é fio seis e ele é o degradê amarelo. Mas pode usar a preferência de vocês aí, tá joia? E eu não vou iniciar dessa vez com o círculo mágico, porque eu percebi que tem muitas pessoas que têm dificuldade aí. Então, eu vou pedir pra vocês deixar um pedacinho de fio assim, ó, um pouquinho maior. E vamos iniciar a partir daqui oito correntinhas, ó. Dando aquela laçadinha. Prendendo aqui o fio, pra iniciar a partir de agora as oito correntinhas. E ó, o tanto de fio que eu deixei aqui sobrando. É uma dica também que eu vou trazer aí, pra iniciar sem ser o círculo mágico, de uma maneira que dê pra você puxar esse fio depois. E deixar o miolinho da sua florzinha bem fechadinha. Então, vamos lá. Oito correntinhas. Uma, duas. Oito correntinhas trabalhadas, feche com ponto baixíssimo lá na primeira correntinha, tá? Pega o fiozinho, ponto baixíssimo. Então, ficou o anelzinho pra gente trabalhar aqui agora os 24 pontos altos, tá? Para isso, vamos subir aqui três correntinhas, já equivalente a um ponto alto. E vamos trabalhar os outros 23 dentro do anelzinho. Mas, tá vendo esse fiozinho que a gente deixou sobrando? A gente vai trabalhando sobre ele, ó. Cobrindo ele. Mais 23 pontos altos aqui. Um. Dois. Já estamos com quatro aqui no total. E veja o fiozinho. Eu estou vindo trabalhando sobre ele. Você percebe que aqui, ó, vai enchendo e você fica um pouco sem espaço. Aqui eu estou ainda com 16 pontos altos. Mas, faça assim, pessoal, ó. Pegue os pontinhos e puxe aqui pro canto. Pra caber certinho os 24 aqui dentro do seu anelzinho. Bom, concluí meus 24 pontos altos. Agora, eu vou aqui, ó, na terceira correntinha daqueles três primeiros... Daquele primeiro pontinho alto, tá? Aquelas três primeiras correntinhas iniciais. Eu vou lá no pezinho dela, na terceira argolinha. E vou finalizar com ponto baixíssimo. Dá uma alongadinha no seu fio pra soltar a agulha. E vem aqui, ó, naquele fiozinho que eu pedi pra deixar sobrando. Embora não iniciamos com o círculo mágico. Pra mostrar pra vocês que é possível fechar esse miolinho. Porque quando a gente faz com a argolinha, ó como fica com uma abertura maior, né? Então, é possível fechar ele agora com esse excesso de fio que eu pedi pra vocês deixar sobrando, ó. Segure aqui. Não aperta. É só pra apoiar mesmo o dedo e puxar esse fio aqui, ó. Olha, pessoal, fecha igual o círculo mágico. Ó, tá vendo? Ele só não ficou totalmente fechadinho, porque aqui são 24 pontos altos, tá? Então, fica já uma aberturinha um pouco maior do que quando a gente faz com 16 e 18 pontos altos. E aqui, colocou a pérola, tá perfeito o acabamento. Bom, dando sequência aqui à nossa florzinha. Esse fiozinho aqui, pessoal, depois ainda é bom dar um nozinho aqui atrás pra ficar firme, tá? Vamos subir aqui agora 12 correntinhas. Agora, você vê, ó, 12 correntinhas trabalhadas. Pule a última correntinha que você trabalhou e venha aqui para a penúltima, direto com a agulha, pegando aqui, ó, em uma cordinha. E faça um ponto baixo. Mais um ponto baixo na próxima argolinha, o segundo ponto baixo. Vamos trabalhar seis pontos baixos. Um sobre cada argolinha descendo aqui, tá? Então, já estamos com dois. Na próxima argolinha, o terceiro. O quarto na próxima argolinha. O quinto na próxima. E o sexto na próxima. Pronto. Ficou desta forma. Vamos trabalhar aqui agora duas correntinhas. Lace o fio, venha aqui no mesmo lugar, sobre o mesmo pontinho de base, e vamos trabalhar um ponto alto. Ficou desta forma o nosso trabalho, tá? Pra quando a gente voltar, concluir toda a volta da nossa flor, aqui teremos três correntinhas equivalente a um ponto alto, e duas correntinhas pra ficar igual aqui deste lado, tá? Vamos trabalhar aqui agora uma correntinha de intervalo. Laçar o fio, pular dois pontos de base, tá? Aqui, você pegou neste pontinho, você vai pular este e este. No próximo ponto, você vai pegar e fazer um ponto alto. Ponto alto trabalhado, vamos subir agora nove correntinhas. Uma. Nove correntinhas trabalhadas. O mesmo procedimento que fizemos aqui. Seis pontos baixos. Vamos pular a última correntinha trabalhada, e vamos vir aqui para a penúltima. Nenhuma alcinha aqui da argolinha, um ponto baixo. Na próxima correntinha, segundo ponto baixo. Na próxima, o terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto. Um em cada argolinha. Ficou desta forma. Sobrou aqui duas argolinhas. Tá? É assim mesmo que tem que ficar. Pra ficar igual aqui, ó. Duas correntinhas. Que é as duas argolinhas que sobrou aqui. Lace o fio, vem para o mesmo lugar onde você fez seu ponto alto. O mesmo pontinho aqui de base. E trabalhe mais um ponto alto. Tá? Ficou desta forma. Você concluiu mais um pendãozinho aqui da sua flor. Uma correntinha. E eu vou repetir mais uma vez esse processo, pra que não haja nenhuma dúvida. Bom, continuando aqui, pessoal, uma correntinha, então, de separação. E vamos repetir esse mesmo processo. Lace o fio. Vamos pular dois pontos de base. Um, dois. Aqui no terceiro, vamos fazer um ponto alto. Vamos repetir este processo aqui. E este, tá? Então, agora aqui, vamos subir nove correntinhas. Nove correntinhas trabalhadas. Aqui, você vai pular a última e vai vir na penúltima. E vai fazer seu primeiro pontinho baixo. Um ponto baixo. Na próxima argolinha, o segundo ponto baixo. Na próxima argolinha, terceiro ponto baixo. O quarto ponto baixo aqui na próxima argolinha. O quinto ponto baixo na próxima argolinha. E na argolinha seguinte, o sexto ponto baixo. Então, concluímos aqui, e sobrou duas argolinhas, tá? Pontinho de base, no mesmo lugar. E trabalhe um ponto alto. Ponto alto trabalhado, você concluiu mais uma vez, mais um pendão. Então, faça uma correntinha de intervalo, lace o fio, pule dois pontos de base. Vem para o terceiro ponto. E vamos repetir todo esse processo. Novamente, tá? Já é, pessoal? Até completar oito pendãozinho desse aqui. Vai ficar desta forma. Tá, já? Eu já volto finalizando junto com vocês. Bom, concluindo aqui, pessoal, ó, já fiquei com oito pendão, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e aqui o oitavo. Com aquele mesmo procedimento que eu expliquei pra vocês. Uma correntinha aqui de intervalo. Aí, nós vamos vir aqui, ó, neste primeiro pendão trabalhado. E vamos contar desde lá do início, no pezinho do nosso cordão de correntinhas. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, você vai introduzir a sua agulha e finalizar aqui com ponto baixíssimo, tá? Pode puxar o seu fiozinho e fazer o arremate, porque agora nós vamos entrar com o fio branco. Lembrando sempre, tá, pessoal, de tá dividindo o fiozinho ao meio, lá na parte de trás da sua flor, sempre no lado avesso. E dando aqui uns dois ou três nozinhos. E corte o fio. Aqui, com o fio branco, vamos dar a nossa laçadinha inicial. Aqui, em qualquer um desses pendão que nós trabalhamos, bem na pontinha do ponto alto, ó, qualquer um, tá? Pode escolher qual você preferir. Vamos prender o nosso fio branco, ó, bem na pontinha de um dos pontos altos aqui. No pezinho dele. Vou trabalhar aqui, ó, meu primeiro ponto baixo. Prendi o meu fio. Vou trabalhar oito correntinhas. Uma. Oito correntinhas trabalhadas. Você vem agora do outro lado aqui, ó, no seu pontinho alto. Tá vendo que aqui foi onde nós prendemos. E aqui é o outro lado do seu ponto alto do mesmo pendão. Faça um ponto baixo. Ponto baixo trabalhado, ficou a sua alça aqui atrás, no fio branco, pra trabalhar a nossa pétala. Você vem agora neste fio, neste ponto alto, aliás, descendo por ele, ó, coloca a sua agulha, lace o fio, faça um ponto baixo. Trabalhe mais duas correntinhas. Neste mesmo lugar aqui, trabalhe mais dois pontos altos. Um, dois. Ficamos aqui no total de três pontos altos. Neste pontinho alto descendo, tá, pessoal? Tá vendo que a gente tem um descendo, um aqui e um aqui. Então, foi aqui, ó, no descendo e eu ainda tô com o outro aqui, ó. Agora, aqui, o certo, né, o normal da flor copo de leite, era fazer um pontinho baixo aqui no meio. Mas, eu não vou fazer isso aqui, tá? Eu vou já laçar o meu fio, vim aqui, ó, para o próximo ponto alto aqui do lado. E vou trabalhar três pontos altos, já direto. Um. Três pontos altos aqui trabalhados. Vamos agora. Repare que criou tipo um copinho aqui embaixo, ó, tá? Agora, nesse cordão de oito correntinhas que você fez, ó, tombe aqui o pendão pra frente, tá? Pra ficar fácil pra você vir trabalhando aqui. E aí, você já pode ir arrematando este fiozinho aqui junto, ó, trabalhando sobre ele pra já ir arrematando. Então, lace o seu fio. E vamos trabalhar aqui dentro do cordão de oito correntinhas? Vamos trabalhar oito pontos altos. Bom, pessoal, continuando aqui, eu fiz meus oito pontos altos, só que eu quero que ele fica bem no meinho aqui, ó, tá? Então, aí, o que que a gente faz? A gente dá uma puxadinha aqui nos pontinhos pra que ele fique bem certinho aqui, tá bom? Agora, aqui, pessoal, nós vamos fazer um pontinho picô, tá? Depois dos oito pontos altos, vamos trabalhar três correntinhas. E vamos vir aqui, ó, nas duas cordinhas do último ponto alto trabalhado, tá vendo, ó? Pegando nas duas cordinhas, puxando o fio e fazendo um pontinho baixo. Então, formou o nosso pontinho picô. Vamos laçar o fio e ainda aqui no mesmo cordão de oito correntinhas, vamos trabalhar mais oito pontos altos. Prontinho. Oito pontos altos aqui trabalhados, tá? Agora, nós vamos vir. Aqui é onde a gente fez aquele pontinho baixo, subimos duas correntinhas pra ficar na altura de um ponto alto. Aqui onde formou aquele copinho, na terceira correntinha aqui no pezinho, ó, do nosso pontinho alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Puxando o fio e fechando. Então, fechou já o nosso primeiro, a nossa primeira pétala, tá joia? Pra gente passar pra cá, pessoal, ó, fazer um ponto baixo e dar seguimento à próxima carreira. Na florzinha que a gente aprende também com o Marcelo, ele explica pra gente dar uma alongadinha no fio, puxar o fiozinho aqui, ó, lá no pezinho do primeiro pontinho alto trabalhado. Pega o seu fio e leve ele lá pra trás. Chegou aqui atrás, faça uma correntinha, tá? Assim, não repuxa aqui a sua pétala, fica bem certinha. E nós vamos passar para o próximo pendão, trabalhando novamente o mesmo procedimento que fizemos aqui. Vou repetir mais uma vez, pra que não haja dúvida. Então, aqui no pezinho do ponto alto, um ponto baixo. E vamos trabalhar aqui agora oito correntinhas. Oito correntinhas trabalhadas, vem aqui do outro lado, ó, por trás aqui, no nosso próximo pontinho alto aqui, que forma tipo um V aqui, tá vendo? Tipo um V. Aí, nós pegamos com ponto baixo aqui, fizemos oito correntinhas, e agora vamos pegar com ponto baixo do outro lado aqui, no nosso pontinho alto. Prendendo o nosso cordão de oito correntinhas, tá? Dessa forma, ó. Vamos vir aqui para o pontinho que desce, tá? Descendo sobre ele agora. Vamos fazer um pontinho baixo, e subir duas correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. Laçar o fio no mesmo ponto, ainda trabalhar mais dois pontos altos, ficando um total de três pontos altos. Laçar o fio, já introduzir a agulha aqui, ó, no outro ponto alto, a sua flor automaticamente, ela gira. E trabalhe mais três pontos altos. Um. Três pontos altos aqui trabalhados. Então, nós formamos novamente outro copinho aqui, tá vendo? Três pontos altos descendo e três subindo. Chegamos aqui no nosso cordão de oito correntinhas. Tome aqui o pendãozinho, pra você poder trabalhar sobre ele. E vamos trabalhar oito pontos altos aqui sobre esse cordão de oito correntinhas. Um. Aqui, com meus oito pontos altos já trabalhados também, aquela mesma dica, dá uma puxadinha, tá? Pra ficar tudo aqui no meio. E vamos trabalhar o nosso ponto picô agora. Fazendo três correntinhas. Tá? E aqui, ó, nas duas cordinhas do último ponto alto trabalhado, o último pontinho, sobre as duas cordinhas dele, vamos fazer um ponto baixo. Formando assim o nosso ponto picô. Lace o fio, vem no mesmo cordão aqui de oito correntinhas e trabalhe mais oito pontos altos. Oito pontos altos trabalhados, tá? Já estamos com a nossa segunda pétala pronta. Pra finalizar essa pétala, vamos aqui, ó, o mesmo procedimento da outra. Na terceira correntinha, lá onde a gente fez aquele pontinho baixo e subimos duas correntinhas, na terceira correntinha, você vai finalizar com ponto baixíssimo. Finalizando a segunda pétala, tá? Dá aquela alongadinha no fio, vem aqui com a agulha aqui de trás, ó. Mas, bem no pezinho do último ponto, do primeiro pontinho alto aqui daqueles três, descendo. Ó, a agulha sai aqui na frente, bem no pezinho dele. Pega o seu fio e leve ele lá pra trás. Ó. Assim, alongado mesmo, pra não repuxar. E aqui, faça uma correntinha. Vem para o próximo pendão aqui. No pontinho alto, faça um ponto baixo. E trabalhe tudo novamente. As oito correntinhas, desça trabalhando três pontos altos, e aqui também. E faça seus oito pontos altos com picô e mais oito na argolinha. Assim como nós trabalhamos as outras duas pétalas, tá, pessoal? Vamos trabalhar dessa forma nas oito pétalas aí do seu trabalho, tá? E no final, a nossa flor vai ficar desta forma, com as oito pétalas. Aí, eu já venho mostrando esse procedimento que eu fiz aqui atrás também, que eu fiz uma alteraçãozinha. Porque eu vim, eu tô gravando vídeo desse tapete também, que vai ficar lindo. E eu vou postar o vídeo também pra vocês acompanhar. E se preferir fazer com essa mesma flor, se não, pode estar adaptando outras flores aí também, tá, jóia? Bom, pessoal, finalizei aqui todas as minhas pétalas, tá? Estamos com oito. E nós finalizamos aqui, ó. A partir do momento que eu peguei aqui com ponto baixíssimo, pra finalizar a minha pétala, dei aquela alongadinha e puxei o fio com a agulha daqui, né, por trás, pra que ele saia aqui. Aquele mesmo procedimento. Pronto. E fiz uma correntinha. Finalizei a minha última pétala. A partir daqui, aqui é onde nós iniciamos a nossa primeira pétala, onde prendemos o nosso fiozinho branco e subimos aquelas oito correntinhas. No mesmo lugar, vamos fazer um ponto baixíssimo. Prontinho. Agora aqui, ó, dá uma tombadinha na pétala, pra que fique visível pra você, essas duas correntinhas aqui, ó, do nosso pendão. Lembra que fizemos, ó? Tem que ficar visível pra você trabalhar sobre ele agora. Vem aqui sobre ele, faça um ponto baixo, duas correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. Vamos trabalhar mais dois pontos altos aqui. No mesmo lugar, tá? Sobre as duas correntinhas. Ficando no total de três pontos altos aqui trabalhados. Uma correntinha. Agora, você vai ver aqui, na divisão da sua pétala, entre os oito pontos altos, ó. Aqui no meio ficou o picô, aqui oito pontos altos e oito pra cá. E vamos prender agora com ponto baixo, mas prendendo junto este pendãozinho aqui amarelo, tá? Então, você coloca ele aqui sobre essa abertura, ó, dessa forma. Olha aqui por trás, divide sua pétala ao meio. E essa minha agulha, ela é muito boa, porque eu uso o outro lado dela mais fininho agora pra esse procedimento. Porque fica fácil eu pegar, ó, um fiozinho deste lado, um fiozinho lá do amarelinho, do pendão. E um fiozinho deste outro lado da minha pétala, tá? Eu peguei três fiozinhos. Vamos puxar o nosso fio agora, ó, desta forma, e fazer um ponto baixo, certo? Prendemos, então, o nosso pendão e prendemos o ponto aqui na pétala. Agora, eu volto com a minha agulha no lado normal, três e meio. Uma correntinha, laço o fio. Vou aqui embaixo, ó. No outro lado do pendãozinho, faço os outros três pontos altos. Um. Três. Formando um leque aqui atrás, tá, pessoal? Só que aí fica o leque assim, ó. Três pontos altos aqui, peguei lá com ponto baixo, na pétala e no pendão, e uso os três pontos altos deste lado. Eu só virei a minha agulha do outro lado, do lado mais fininho, que fica fácil eu introduzir a agulha aqui e pegar os meus fiozinhos. No lado mais grosso fica difícil, mas vocês vão pegar aí com a agulha que vocês estão trabalhando nos três fiozinhos, tá? Aqui, nós vamos fazer uma correntinha de intervalo, laçar o fio, vir pra nossa próxima pétala, no mesmo lugar, lá embaixo, no espaço de duas correntinhas aqui do pendão, e trabalhar os três pontos altos. Três pontos altos trabalhados, uma correntinha. Agora, eu vou pegar com o mesmo lado da agulha pra vocês verem, que é um pouquinho mais difícil, mas dá pra pegar. Vou aqui, ó, na abertura entre a minha pétala, coloco meu pendãozinho aqui no lugar, e venho aqui e pego... Uma cordinha desse lado da pétala, uma cordinha do pendão amarelo, e uma cordinha do outro lado da pétala. As três cordinhas aqui na agulha, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Uma correntinha, já fico tudo preso, como esta aqui, laço o fio, vou lá embaixo, aqui, ó, nas duas correntinhas do outro lado do pendão, no mesmo pendão ainda, e trabalho mais três pontos altos. Formando, novamente, o meu outro leque, tá? E com a minha pétala presa. É a segunda, já. Uma correntinha, vou para a minha próxima pétala, aqui no espaço de duas correntinhas do pendão, ó. É esse espaço aqui, só que, porém, estou tombando a pétala pra ficar bem visível. E vou trabalhar o mesmo procedimento que eu trabalhei aqui e aqui, prendendo o meu pendão e fazendo o leque ali na parte de trás. Em todas as pétalas, tá? Bom, pessoal, concluindo aqui a nossa florzinha, a parte de trás, né, dos leques. Fiz aqui meu último leque atrás da minha flor. Todos os pendões aqui estão presos. Uma correntinha de intervalo. E vou finalizar com ponto baixíssimo, lá onde a gente iniciou o nosso primeiro leque. Lembra que fizemos um ponto baixíssimo aqui, subimos duas correntinhas. Ponto baixo e duas correntinhas. Na terceira correntinha, ó, do primeiro leque, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui, neste caso, nós podemos estar cortando o fio e fazendo arremate. Porque, nesta videoaula, eu vim explicar como que eu fiz essa florzinha com oito pétalas. E até este procedimento, para dar segmento depois, nesta peça aqui, a qual eu estou gravando videoaula pra vocês também. Tá, jóia? Então, eu trabalhei até esta parte. Tem uma outra parte de leque, dessa florzinha, tudo. Mas, no meu caso, pra dar segmento neste trabalho, que eu também estou gravando videoaula pra vocês, eu só trabalho até esta carreira aqui de leque. Então, a partir daqui, corte o fio e faça o arremate. Aqui, com o nosso fio verde, vamos dar aqui a nossa laçada inicial. E vamos estar prendendo o nosso fiozinho naqueles espacinhos de uma correntinha que fomos fazendo entre uma pétala e outra. Tá? Fazíamos o leque e trabalhavam um espacinho de correntinha. Então, vamos prender o nosso fiozinho verde aqui nesse espacinho. Fazer o nosso primeiro pontinho baixo, prendendo o fio. Vamos subir aqui seis correntinhas. Quem preferir pode fazer cinco correntinhas aqui, tá? Ponto baixo no mesmo lugar. Agora, oito correntinhas. Ponto baixo ainda no mesmo espacinho aqui de uma correntinha, no mesmo lugar. E agora, seis correntinhas novamente. E ponto baixo aqui no mesmo espaço ainda de uma correntinha, no mesmo intervalo. Então, a gente fez aqui a nossa folhinha, tá? Desta forma. Vamos fazer aqui cinco correntinhas de intervalo. Vamos para o próximo espaço aqui de uma correntinha, depois dessa pétala, né? Depois de passar todo o leque. Um ponto baixo. E vamos repetir novamente a nossa folhinha. Seis correntinhas. Ponto baixo. Oito correntinhas. Ponto baixo no mesmo lugar. E seis correntinhas novamente. E ponto baixo no mesmo lugar. Cinco correntinhas. Vamos para o próximo intervalinho de uma correntinha. Ponto baixo. E repete novamente a nossa folhinha. Tá, pessoal? Aí, fica pronta. As folhinhas ficam aqui, ó. Entre uma pétala e outra. E fica pronta a nossa flor aí com oito pétalas. Pra gente poder estar dando andamento no trabalho aqui, que eu também estou gravando videoaula pra vocês. Depois, só colocar a pérola e está pronta a nossa flor. O lado avesso dela fica desta forma, tá? E aí, todas as folhinhas concluíram, corte o fio e faça o arremate. Então, na videoaula de hoje é isto. São essas dicas que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquela curtidinha aí, se ajudou e vocês gostaram de alguma forma. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nossos novos vídeos aí que estão por vir. Tá? Esta peça aqui mesmo vai dar um lindo tapete redondo. Que eu vou estar postando logo a seguir já aqui no meu canal. Tá, jóia? Até a próxima aula, então. Um beijão pra todos. Tchau, tchau.